Barueri será palco de um dos maiores eventos de cultura de rua, o Street Festival. Em 2021, o evento aconteceu em formato híbrido e agora volta com tudo, mas encorpado e com novidades. O festival acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de novembro, das 10 às 21 horas, no Centro de Eventos. Quem quiser competir, deve se inscrever no site streetfestival.com.br. A entrada é gratuita, mas é preciso realizar um credenciamento também pelo site.